E bom, se você ainda acha o Espírito Santo pequeno, você tá muito enganado. Nosso território é maior que o do Rio de Janeiro e de Alagoas, por exemplo. Achou pouco? Somos maiores que Dinamarca, Israel, Holanda, Suíça e Bélgica. E nossa população supera Uruguai, Porto Rico, Albânia, Jamaica e Croácia. Tá achando pouco ainda? Nós somos o estado com mais cidades no mapa do turismo do Brasil. Aqui tem ilha, cachoeira, Buda gigante, estádio padrão FIFA. E dá pra ir da praia pra montanha em uma hora. E por falar em montanha, temos o pico mais alto do sudeste e o terceiro mais alto do Brasil. E por aqui temos o maior número de lagoas de toda a América Latina, a maior produção de ovos, gengibre, granito e mármore do Brasil. E de quebra, ainda somos a capital mundial do café Conilon, o segundo mais consumido do planeta. Além disso, somos o terceiro maior produtor de petróleo do país. E a nossa capital tem o segundo maior IDH dentre todos do Brasil, superando só Hungria, Rússia e Turquia e China. Coisa pouca, né? Ah, só pra constar, forró é de taúnas e muqueca é capixiaba.